Senhores, o dia a dia é de falar de coisa boa, ok? Eu adoro trazer boas notícias aqui pra vocês. Aliás, ultimamente tem sido uma boa notícia atrás da outra, não é verdade? Esses dias eu falei aqui com vocês sobre o Grey Zone Warfare e agora é hora de falar aqui das grandes novidades aí no melhor jogo de tiro do ano, na minha opinião, evidentemente. O jogo tá bombando aí no PC, tá chegando pros consoles também. Vamos lá que eu vou explicar absolutamente tudo pra vocês. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar, ou melhor, de voltar a falar aqui sobre Six Days em Fallujah, beleza? Jogo absolutamente incrível e, como eu disse, melhor jogo do ano, na minha opinião. E olha que esse jogo, ele nem tá na versão completa ainda. O jogo foi lançado aí, sei lá, com 10, 15% do conteúdo total e isso já é suficiente pra ele ser considerado o melhor do ano. Esse jogo é incrível. Caso você seja novato por aqui, saiba que eu fiz uma cobertura completíssima sobre esse jogo. Tá tudo aqui no canal, tô falando absolutamente tudo sobre ele. Tem mais ou menos uns 10 vídeos aí na playlist do Six Days em Fallujah. Eu recomendo muito que vocês vejam, caso queira mais detalhes sobre esse jogo. Ele já tá disponível pra ser jogado, tá na Steam, mas tá em acesso antecipado ainda, ok? E evidentemente, caso você não seja inscrito aqui, a hora é essa, né? Já se inscreve aí pra não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre o Six Days em Fallujah e sobre vários outros jogos de tiro aí, FPS, TPS, táticos, enfim. Se inscreve aí e vamos que vamos. Então, senhores, esse vídeo ele deveria ter saído há mais ou menos uns dois dias atrás. Porém, como vocês viram, né? Eu tive que publicar aí o vídeo do Grey Zone, que certamente era bem mais urgente que esse aqui. Não, esse também não seja urgente, né? Mas aquele, com certeza, era mais urgente porque tinha acabado de sair aí o trailer do game e eu quis trazer logo pra vocês. Mas enfim, agora estou eu aqui pra poder falar sobre o Six Days em Fallujah novamente. Nos últimos dias eu recebi um e-mail aqui da própria Victura, que é a desenvolvedora do Six Days em Fallujah, e eles estavam nesse e-mail me lembrando do novo update do jogo, ok? Ainda não tem data confirmada, mas já sabemos que deve estar saindo aí provavelmente agora, no início de dezembro. Eu já fiz um vídeo aqui falando a respeito desse roteiro de atualizações, vão ser quatro. A primeira já saiu, no caso, essa vai ser a segunda. E as outras duas vai ficar lá pro início de 2024. Nesse próximo update eu já tive aqui a confirmação de que o jogo vai receber três novas missões. Presta atenção, o jogo vai praticamente duplicar o conteúdo que já existe hoje nele. Claro que ele vai receber vários outros detalhes também, correção de bugs e tal, enfim, como aconteceu no último update também. Mas o principal desse novo update são essas três novas missões. Vai ser possível jogar todas essas missões já nos novos modos, esses que chegaram no último update. Não foi revelado como serão as missões e nem se elas serão abertas em outras áreas do mapa. A gente sabe que, por enquanto, a gente só teve acesso à parte norte do mapa de faluja. Então, não sei se vai ser liberada alguma outra área ou não, isso não foi revelado. O que eu sei é que serão missões aí igualmente hardcore, igual as que a gente já tem hoje, inclusive. Então, já prepara o seu squad aí, porque o bicho vai pegar, beleza? Só lembrando que o último update, que foi o update 0.2.0, ele trouxe para nós aí os modos Sandstorm, que é o modo tempestade de areia. Esse modo é insano, quem não testou esse modo ainda, corre para testar, porque vale muito a pena. Esse modo, ele dá uma nova camada de imersão a esse jogo aí, que já é tão imersivo, pois é. Esse modo, ele torna o jogo ainda mais imersivo, com uma tempestade de areia absurda ali, visibilidade fica totalmente comprometida. Esse jogo, que já é muito focado na comunicação ali, na interação entre o squad, ele fica ainda mais poderoso nesse modo aí. Vale muito a pena testar. E esse update, ele trouxe também o modo noturno, que muita gente estava pedindo aí faz tempo, já desde o lançamento do jogo, que o pessoal está pedindo, e esse modo noturno, ele veio junto com o modo flares, que é o modo de sinalizadores, né? São lançados alguns sinalizadores, e nós só temos esse tipo de iluminação para poder operar. Lógico que a gente tem também as lanternas táticas, só que as lanternas táticas, elas entregam a nossa posição para os inimigos. Então, acaba não sendo aí a melhor das decisões ficar utilizando as lanternas táticas a todo momento. Mas, enfim, é uma decisão aí sua e do seu squad, ok? Eu estou passando aí ao fundo, né, as imagens do modo flares, passei também do modo tempestade de areia. E ambos os modos são, assim, absolutamente incríveis, né? Esse update trouxe outras coisas também, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Se vocês quiserem ver mais, confiram esse vídeo aqui, que foi onde eu falei absolutamente tudo sobre esses novos modos aí, sobre esse update de uma forma geral, beleza? Dá uma olhada lá, depois de terminar de assistir esse vídeo aqui, evidentemente. Uma das perguntas que eu mais recebo por aqui no canal é sobre a chegada de Six Days e Faluja aos consoles, beleza? Eu já cheguei a comentar sobre isso em algumas transmissões, mas é importante deixar aqui também registrado num vídeo que tenha um alcance maior, né? Os guerreiros aí realmente estão bem ansiosos para pôr as mãos nesse jogaço. E o que eu digo a vocês é que realmente vocês vão adorar esse jogo. Vocês não perdem por esperar. Esse jogo, ele é absolutamente imersivo. Com certeza vai ser um dos jogos mais imersivos que a gente tem hoje nos consoles. Esse jogo, ele tem sido um sucesso desde o lançamento dele. Ele foi o mais vendido no lançamento ali entre jogos em acesso antecipado, né? Ele foi lançado em acesso antecipado. E entre esses jogos de acesso antecipado, ele venceu assim disparado. E isso porque ele foi lançado com 10% do conteúdo, como eu já falei, né? Imagine quando esse jogo estiver completo. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer um sucesso gigante nos consoles. Podem ter certeza. Infelizmente, a gente ainda não tem a data exata, né? Ainda não foi divulgada essa data para a gente. A data da chegada dele, né? Nos consoles. Mas a gente já sabe que vai ser ali em algum momento de 2024. Provavelmente após o último update programado. Ou seja, ele deve estar chegando ali aos consoles por volta de junho ou de julho. Que é quando vai sair o último update programado. Então, segura aí a ansiedade que ele já está chegando para a gente. Logo, logo, vocês vão poder testar essa maravilha também. E o melhor de tudo é que vocês vão poder jogar a versão completa. Já com todos os updates, com as correções. Com a campanha que ainda nem chegou para a gente. Deve estar chegando agora em 2024. Então, vale muito a pena aguardar. Beleza? Então é isso. Comenta aí embaixo sobre a expectativa de vocês aí. Sobre esse novo update de Six Days em Faluja. Ou se você está esperando ele aí nos consoles também, ok? Comenta aí embaixo e vamos conversar. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.